E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu trago pra vocês um portátil novo da Polkid. Quem acompanha a cena dos portáteis chineses, os portáteis de emulação, já conhece a Polkid pela fabricação e a venda de inúmeros portáteis. Hoje eu trago pra vocês um portátil bem diferente, um portátil muito bonito e o que me chamou mais atenção é que o portátil é bem fino. Então hoje a gente vai dar uma olhadinha no novo lançamento da Polkid. Mas já devo adiantar pra vocês que aparentemente ela é apenas a revendedora. Então é uma outra empresa que fabrica o portátil e a Polkid está revendendo. E antes da gente conferir, eu vou pedir a ajuda de vocês. Nós estamos chegando na meta de 8K. E você deixando um like e se inscrevendo aqui no canal, o nosso canal vai bater essa meta e eu vou poder trazer novidades pra vocês. Vocês sabem o quanto é difícil e que são poucos canais que tratam do assunto que a gente trata aqui, que são portáteis. Então se você quiser ajudar aqui o canal, se inscreva, deixa um joinha aqui pra mim e aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Vamos dar uma olhadinha no que interessa, que é o novo portátil aí fabricado ou vendido pela Polkid. Pessoal, eu tô aqui no site Obscur Handheld, onde a gente já consegue ver o Trimui Model S ou Trimui Modelo S. Esse é o novo portátil que eu havia comentado com vocês, vendido aí pela Polkid. Vamos dar uma olhadinha aqui na matéria do site. O Trimui Model S é um pequeno gadget em comum. O ataque de novos dispositivos portáteis nunca termina. O Trimui Model S está circulando nos fóruns chineses e parece ser de um fabricante que nunca vimos antes. Tentar identificar o fabricante deste modelo de portátil tem sido infrutífero até agora. A Polkid quer que você acredite que é um dispositivo deles, mas eles são apenas revendedores. Nesse caso, nem parece que eles colocaram sua marca nele. Como eu disse pra vocês, esse portátil não é fabricado pela Polkid e é apenas revendido. Isso acontece com outros portáteis, por exemplo, o Polkid V90, que pela Anbernic é conhecido como S100. Esses portáteis são fabricados por empresas da China e empresas como a Anbernic e também a Polkid pegam esses portáteis, colocam o nome e revendem como sendo portáteis fabricados por eles. Como vocês podem ver aqui, é um portátil muito bonitinho e o que me chamou mais atenção é o fato dele ser fino. Ele chama atenção porque ele não tem o analógico como vocês podem ver aqui. É um portátil que aparentemente roda os emuladores mais antigos, mas a gente vai dar uma olhadinha em tudo que esse portátil aqui roda. Aqui nós conseguimos dar uma olhadinha no sistema operacional dele. Por essas imagens eu não consigo identificar qual é o sistema operacional utilizado nesse portátil. Nós podemos ver aqui que ele roda NES, Mega Drive, Game Boy, Super Nintendo, Game Gear, Master System, PC Engine, Playstation 1, Game Boy Advance, aqui tá videogames, Game Boy Color e Neo Geo. Como a gente consegue ver, mais uma foto dele aqui é um portátil realmente muito, mas muito bonito mesmo e bem fininho. Mais uma vez, isso que me chamou bastante atenção. Gostei demais, ele tem um acabamento mais premium e isso é bem bacana pra quem gosta de colecionar portáteis. Devo salientar a vocês que a tela desse portátil não é uma tela grande, é uma tela de 2 polegadas, equivalente à tela do Game Boy Micro. As especificações desse modelo são CPU ARM de 628 MHz, desconhecido, LCD de 2 polegadas de 320x240 IPS, uma bateria de 600 mAh, equivalente a 3 horas e meio de jogatina. Ele conta com uma porta USB-C para carregamento, controladores externos, fones de ouvido e armazenamento em massa. Armazenamento aí, ó, é de 4 barra 8 GB, dependendo do modelo. Sendo possível você colocar um cartão de até 32 GB, ele pesa 80 gramas e a dimensão dele é de 166 por 56 por 10 milímetros. É um portátil minúsculo, como vocês podem ver aí, realmente muito pequeno. Acredito que seja aí do tamanho de um Game Boy Micro mesmo, pelo que a gente consegue ver aqui e também o tamanho da tela. Como a gente pode ver aqui, ele não conta com o analógico. Existe botões de iniciar, Start e o Select e também um botão de menu, dedicado abaixo ao LCD. Eu não consegui identificar, mas aqui, ó, ele não tem botões de ombro. Eu não consegui ver a traseira dele, mas acredito que realmente não tem. Mesmo assim, é um portátil bem bacana, mas para jogar jogos mais antigos, se você quer esse portátil para jogar jogos, por exemplo, de Playstation 1, já não é uma boa indicação. Eu achei esse portátil para comprar em duas lojas do AliExpress. Vamos dar uma olhadinha. A primeira loja que eu achei é a loja oficial da Polkid. Ele está saindo a R$290,85. O envio sai a R$31,89. Mas eu também achei em outra loja. E aqui ele está saindo mais barato. Aqui ele está saindo a R$243,00 e o frete é R$16,49. Comprando hoje, você vai receber na véspera de Natal. Quem sabe não pode ser um bom presente. O que você achou do Trimui modelo S? Curtiu o portátil? Deixa aqui para mim nos comentários. Eu sei que vai ter muita gente falando, ah, mas tem tanto portátil aí melhor. Pessoal, a gente tem que entender que cada portátil tem uma especificação diferente, atende um público diferente. Para colecionadores, como é o meu caso, eu me interessei bastante nesse portátil. Mas a gente sabe que tem outros portáteis melhores, que rodam mais coisa por um preço quase semelhante a esse. Então, pessoal, se você é novo aqui no canal, se inscreva e dá aquela força aqui para a gente chegar nos 8 mil inscritos e eu continuar trazendo o melhor dos portáteis aqui no YouTube. Então é isso aí. Esse é o Pocket Hype. Eu sou o Luquita e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Eu sou o Luquita e a gente se vê no próximo vídeo.